Olá meninos e meninos, tudo bem com vocês? Gente, eu estou aqui para gravar um vídeo que vocês sabem que eu sou muito bom A maior parte das pessoas nem sabe, mas quem não sabe eu sou muito, mas muito, mas muito funkeira Sim, mas eu não sou das pesadões não, eu sou MC Kevinho, MC J15 Ele lançou a música do cara bacana, que tem uma coisa que não faz muito sentido na música Mas eu ouço ela na boa e tudo mais Eu estou aqui no carro porque não tem sítio para gravar, gravo em casa, no shopping não gravo tanto Eu não sei para onde é que eu vou porque está a fazer muito barulho, acho que eu vou para o meio, não é gente? Para o meio aqui do banco porque está a fazer muito barulho, porque tem ali um pacote de batata frio, está a fazer barulho Uma playlist Funky, gente Vai ter playlist Sertanange, porque eu também ouço, Simone e Simaria E enfim, já estou aqui a dançar Uma música Dona Maria Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpar na rosadia Essa menina é um presente do céu Então, gente, a primeira música que está bombando por aí, que tem um milhão de likes E 94 milhões de visualizações é Jojo Marronchini Que tiro foi esse? Eu fiz isso ontem à minha professora, gente A minha professora Ela ia se matando quase Porque eu a tirei em paixão do nada E ela, ai meu Deus, Inês está tudo bem, está tudo bem E as minhas amigas nem se quer ligaram Depois eu levantei e comecei a dançar Gente, foi muito legal A reação da professora Eu ia até gravar, mas não se pode gravar na escola Então, né? Vamos lá Ai, está a gravar já Mas, tem que passar à frente, tá gente? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tal o arraso? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tal o arraso? É isso Tá um arraso, que tiro foi esse? Que tal o arraso? Samba Na cara da inimiga vai samba Desfila com as amigas vai samba Próximo fã que também bombou Né? Aqui, na Suíça também bomba Porque Eu e mais duas ou três amigas somos super funkeiros Ou seja, a gente conhece todos os fãs Mas assim Lançou uma nova música Eu chego lá E nós as três falamos há muito tempo Ai, ele Este é este e este lançou uma nova música Gente, é... Meu Deus do céu Que é Anitta MC Zack Major É... Participação Tropicalis E DJ Yuri Martins Vai malandra Vai malandra Eita louca tu brincando com bumbu Tá pedindo Tá pedindo Se prepara eu vou dançar presta atenção Se aguentar Se aguentar Se te olhar descer Que ca até o chão Fala brincando Se rebola gostoso empinar me olhando eu te pego de jeitos Trap Arte Eu fui Se aguentar Se aguentar Se aguentar Se aguentar Emagan Rap Se aguentar A próxima música Tipo assim Ela bombou também Só que Já foi Há uns bons meses Né ? Foi dia 1 de 11 2017 Então Já bombou muito Só que não tem um milhão de likes Que pena, né? Faltam mais 56, gente, eu sou boa Matemática, mas é para pensar Acabei de ser meio ruim Olha só, vai-te embora daqui, pelo amor de Deus, né? Não, não, não te vais embora Enfim Gente, a música é muito boa E eu amo ela, mas é tipo a dançar E tem algumas pessoas que dizem assim Inês, e a tua mãe Concorda? Gente Gente, eu Mais os três irmãos e mais a minha irmã Que eu tenho, gente A gente tem estilos diferentes, tipo A minha irmã gosta de sertanejo Os meus irmãos todos Não, um gosta de Kizomba Né? Uma música mais padromiz, sabem? Né? E os outros dois irmãos O do meio e o mais velho, né? Eles gostam mais daquelas músicas Super rápidas E que fazem Tipo rock Que fazem Eu vou cantar aí uma Que repete sempre as mesmas coisas E diz um monte das neiras, né? E eu gosto de funk Eu gosto de música animada Música que dê para dançar Que é funk no meu coração Gente, estou a filmar pessoas ali atrás Desculpa É a vida que tem Que é do MC Nando DK E Jerry Smith Que eu amo Ele, ai meu Deus Troféu do ano Participação DJ Cazula Do Conzilla Meu Deus do céu O conteúdo tem 26 milhões Que eu amo Começou, começou novo duelo, Jerry Smith tá mandando Começou novo duelo, Nando D.K. tá mandando Morana jogando, loirinha jogando, vai Parabéns, Navinha, tu ganhou o troféu do ano Morana jogando, loirinha jogando Parabéns, Navinha, tu ganhou o troféu do ano Morana jogando, loirinha jogando Para, parabéns, Navinha, tu ganhou o troféu do ano Para, parabéns, Navinha, tu ganhou o troféu do ano Para, parabéns, navinha, tu ganhou troféu do ano Para, parabéns, navinha, tu ganhou troféu do ano Pra mim você é a número 1 Pra mim você é a número 1 Pra mim você é a número 1 Gente, a próxima música que eu amo de paixão, né? Que também não faz muito sentido porque Tem algumas partes aí dos fãs que não fazem muito sentido, mas tudo bem Gente, tem 752 milhões de visualizações 1 milhão de likes, que é do MC Dom Joé Que é mais conhecido como MC Dom Joé Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Não, bora ouvir Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais Era uma briga em cima da outra Ô moça, não dá mais Era uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas não te dá perdida Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra lá Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas não te dá perdida E vem aqui me dá Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas não te dá perdida E vem aqui me dá Não dá mais Era uma briga em cima da outra Ô moça, não Próxima música, gente É de um cantor de funk Que eu acho que é que ele canta melhor Que tem tipo assim Mais uma voz, né Uma voz super Gato Ele é gato Mas se tirasse o bigode Era melhor Mas gente Ele canta muito Muito Ah Eu também gosto da melody Mas a melody já Eu acho que é mais Já pra música de criança Desculpa falar Eu não tenho nada contra ela Tanto que eu amo a melody E a Larissa Manuel também Mas eu acho que é mais Música de criança Gente Eu gosto de cantar tudo De verdade Toma É do MC Livinho Azul Piscina Olha a azul piscina Eu não sei Gente Eu só vi esta música De piscina Ela já Já foi cantada Há 5 meses Espera aí É Há 5 meses Já foi cantada E eu só vi Esta semana 2 vezes Não tem Imaginem Mas ó Bombou Bombou Bastante Também Tem 64 milhões De views E 771 mil likes Vamos lá Mas é muito boa Para dançar A música também Mas não é Não é tão Funk Mas eu gosto Dela Porque ela é Concerta Se amanhã o sol nascer Eu vou ter que tá lá Tem que tá lá Manda ao patrão E se fuder Direto pro RH Pro RH Só cachaça Tequila E esse som Um não É várias perdidas Que nós sempre encontra E se perde junto O dom Olho azul piscina A preta domina Todas de biquíni É boa Sei lá Posso Gente É próxima Meu Deus do céu Ela é Muito boa Eita novinha Tu tá rebolando bem Eita novinha Tu tá rebolando bem Quantos anos você tem? Gente É muito boa Para dançar Ouço ela E vocês já vão conhecer A música Porque tipo assim Eu ouvi uma vez Já sabia Quase o teste inteiro Não sabia tudo Mas porque Eu nunca ouvi Esta música Até o fim Ela tem 3 minutos e 6 Mas eu nunca ouvi A música até o fim Eu não consigo Chegar a metade Do clipe E eu paro Porque já me enjoou Um pouco Mas gente Ela é muito boa Para dançar Sério No novo movimento palestincas Vamos bailar A vinha do povo grande Quantos anos você tem? Eita novinha Eita novinha Tu tá rebolando bem Eita novinha Tu tá rebolando bem Eita novinha Tu tá rebolando bem O GW que te chama O desafio foi lançado Pra aquela que vai em cima Pra aquela que vai em baixo Olha menino Tudo é se exibindo Faz o que eu tô te pedindo Isso é só um momento E faz o que eu tô te pedindo Vai contraíno Contraíno Vai contraíno Contraíno Baixa o bunda Bunda Baixa lá E quebra o pedacito Contraíno 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 Canta muito bem Então Esta música do MC Pedrinho Eu vou te pegar Jorginho Desejais Sei lá Se de repente eu te ligar Pensando em querer te ver É só aceitar que eu faço acontecer Mas se caso tu negar Uma chance vai perder Cê sabe da multa E de nunca mais sofrer Mas se você aceitar Então não vai se arrepender Então pensa e aceita Pensa e aceita se quer É Eu vou te pegar mulher Eu vou te pegar Pra me te fazer mulher Não dora nem lugar Eu vou te pegar mulher Eu vou te pegar Pra me te fazer mulher Gente se vocês quiserem A segunda parte Porque eu amo todo o funk possível Então se vocês quiserem A segunda parte Botem aqui em baixo Então gente Para esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixem seu like Não liguem Que está falando Mesmo meus colegas Se inscrevam no canal Aqui em baixo E compartilhem Com os vossos amigos Muito obrigada Pelos 28 inscritos Continuem assim Se inscrevendo no canal Eu amo vocês Um super beijo Tchau 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 Ui Por que toda gente se cola Quando alguém grava Tenta em tu casa Muito bem Tchau 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 Tchau